Bem-vindos ao Se ou Não. Este é o programa de debate do amanhã.pt e esta semana debatemos o tema da prevenção e do combate a incêndios. Por isso a pergunta é, Portugal está preparado para a época de incêndios, de grandes fogos florestais? Haverá o risco de uma tragédia como o pedrógão grande se repetir? Comigo está o Brigadeiro General Duarte da Costa, Presidente da Autoridade Nacional da Emergência e Proteção Civil, e também João Joanás de Melo, professor associado na Universidade Nova de Lisboa e especialista em temas de ambiente, de ordenamento do território e, neste caso, também da floresta. Bem-vindos a ambos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade de agenda, que eu sei que é difícil. Já sabem que neste modelo de debate temos cerca de um minuto e meio para a defesa da tese de cada um relativamente a esta pergunta, que é apenas o início do debate. Duarte, então qual é a visão relativamente a este debate? Respondendo diretamente à pergunta se estamos ou não estamos preparados. Um país nunca está preparado para um evento com evidências catastróficas perante a sua população. Nós podemos estar mais bem preparados do que estávamos anteriormente. E esse é o primeiro disclaimer agora que eu faço. O Sistema Nacional de Proteção Civil e a Autoridade Nacional de Emergencia e Proteção Civil têm um sistema que está muito mais bem preparado do que esteve nos últimos anos, nomeadamente na época de 2017, e que temos vindo feito, temos vindo a fazer um caminho de 2017 até agora. Eu entrei para a Proteção Civil em 2018, e temos vindo a fazer um caminho até agora, em que agora temos um sistema que está preparado para responder para aquilo que eu costumo dizer, que é responder para a hipótese mais provável, mas acautelando sempre a situação mais perigosa, mas nunca estamos verdadeiramente preparados por uma questão de baixo determinismo que nós não sabemos onde é que podemos, o que é que pode suceder, mas estamos muito mais bem preparados. E, aliás, permita-me, e com isto termino a minha intervenção, a solução dos incêndios em Portugal não está no combate, não está em grandes capacidades de combate. Isso é uma falácia que não pode continuar. A solução dos incêndios em Portugal está em tornar a floresta rentável, ter um verdadeiro ordenamento do território e tornar a floresta querida do seu próprio cidadão, em que se sinta bem na sua floresta e que saiba que a sua floresta está-lhe a capacitar para ganhar dinheiro, para ter momentos de lazer, para ter um país mais, digamos, ambiental relativamente àquilo que são os impactos que a falta de uma floresta pode trazer para o nosso país. João, qual é a ideia relativamente a este desafio? É evidente que isto não é uma coisa a preto e branco, não é? Eu concordo que estamos melhor preparados ou menos mal preparados do que estávamos há meio dos anos atrás, acho que isso é equívoco, e isso vê-se em alguns indicadores, por exemplo, o número de ignições que existem, significa que houve algum sucesso na educação e na prevenção, diminuiu o número de incêndios desastrosos, significa que o combate inicial, que é uma questão crítica, não é a minha área de especialidade toda, mas é daquelas coisas que um leigo interessado sabe, essa intervenção inicial é muito importante para evitar situações desastrosas. Mas, de facto, o que é fundamental é a enorme vulnerabilidade que continuamos a ter em termos estruturais. Nós temos um espaço florestal que não é uma verdadeira floresta, a maior parte são matas de produção, ou pior ainda, são terrenos abandonados, ou áreas florestais, ou pelo menos arborizadas, mal geridas ou não geridas, ou áreas, antigas áreas agrícolas abandonadas, em que o que lá temos neste momento são matos em solos extremamente pobres, em que a própria regeneração natural é difícil porque o solo está num estado miserável, demos cabo do solo, demos cabo do ciclo hídrico, demos cabo do ecossistema, e, portanto, se é verdade que na reação de curto prazo, de facto, estamos melhor agora do que estávamos em 2017, acabou-se com uma série de disparates e queriam, por exemplo, dizer que havia certos meses do ano e queriam os meses dos incêndios, e 2017 veio demonstrar da pior forma possível que, de facto, os piores incêndios em 2017 foram em junho e em outubro, supostamente fora da época principal de incêndio. E, portanto, esses conceitos antiguados passaram à história, espero eu, definitivamente, e têm estado a ser usados conceitos mais modernos, mas o problema estrutural está lá, a vulnerabilidade está lá, porque é evidente que há espécies mais vulneráveis aos incêndios que outras. As monoculturas de pinheiro e eucalipto são particularmente vulneráveis, mas não são sequer o principal fator de vulnerabilidade. O principal fator de vulnerabilidade é a ausência de gestão, é a ausência de valor, inclusive. Enquanto nós não tivermos uma equação social para o território em que a floresta tem interesse económico e ecológico, nunca vamos acabar com os incêndios florestais devastadores. Olhando ainda mais para a parte da prevenção e também do próprio combate a incêndios florestais de grande escala, e a pergunta que eu há pouco colocava no início, se haverá o risco de uma tragédia, de repetição de tragédia, de junho ou de outubro de 2017. O que é possível para prevenir? Bem, relativamente à perspectiva de uma tragédia e englobando no conceito de tragédia a perda de vidas humanas como se passou em 2017, eu diria que não. Não irá suceder e temos um dispositivo que, mesmo nas piores condições em que venha a suceder aquilo que sucedeu em termos atmosféricos e em termos meteorológicos em 2017, que isso é possível que volte a acontecer, nós estamos muito mais bem preparados em termos daquilo que é não só o combate, mas sobretudo a nossa capacidade de retirar as pessoas do território, ter um conhecimento atempado daquilo que vai suceder e, sobretudo, uma coordenação interagência, nomeadamente com o IPMA, com o ICNF e com todas as agências que têm interesse no próprio território, de atempadamente sabermos o que é que possa vir a suceder. E esse, para mim, é um dos tais ganhos que nós temos desde 2017, que é uma capacidade de previsão e uma capacidade de apoio à decisão muito mais elevada. Nós, quando fomos confrontados, e a minha equipa quando foi confrontada em 2018, com como remodular o sistema de resposta para prevenir incidentes como aqueles que sucederam em 2017, e, aliás, o poder político foi extremamente claro naquilo que me disse, é que estamos a nomeá-lo para que aquilo que se passou em 2017 não torne a suceder. E é isso que eu tenho, que tem sido o trabalho meu e da equipa com que eu tenho agora. Mas... Mas peço que vou me interromper. Mas isso implica... Implica que tivermos que remodelar um conjunto de situações que nos foram dadas como fatos concretos. Uma das coisas era a ausência de um verdadeiro e credível sistema de apoio à decisão, que nós evoluímos em várias áreas, uma delas com até o próprio FEB-Nuitorização, quem está dentro do sistema conhece bem o sistema FEB-Nuitorização, que, aliás, foi premiado pela ESRE Internacional como um exemplo da prática da utilização de um sistema de gestão integrada e de apoio de um sistema de informação geográfico para apoio à decisão, e que nós estamos a utilizar e que foi desenvolvido com prata da casa, pela própria autoridade, juntamente com a ESRE. Aumentámos os meios, porque os meios eram exíguos, e onde é que os meios eram mais exíguos? Por exemplo, nos meios aéreos. E o professor referiu uma coisa que é totalmente verdade. Uma das maiores capacidades que nós adquirimos foi impedir que um grande número de pequenos incêndios se transformassem em grandes incêndios, como com o ataque inicial. E como é que conseguimos fazer um ataque inicial? Com mais meios aéreos. É uma fatura cara a pagar? É. Mas é uma fatura que garantiu, em 2023, por exemplo, a capacidade que nós tivemos de ter a melhor época que sempre tivemos. E quando me perguntam a quem é que eu tenho que dar os parabéns pela boa campanha de 2023, eu sou perentório, aos portugueses. E a boa campanha de 2023 tem a ver com os portugueses, que fizeram, que inculcaram em si próprios a lição de que o uso não pode ser usado de qualquer maneira nos períodos mais críticos. E nós diminuímos de cerca de quase 15 mil ocorrências durante o ano para, em 2023, estarmos com cerca de 8 mil no fim do ano. Isto implicou mais consciencialização das pessoas. Consciencialização das pessoas. E, portanto, o povo português é verdadeiramente um fator de mudança daquilo que são a forma como nós podemos lidar com os grandes incêndios. Porque, ao diminuir o número de ocorrências, os meios que temos estão muito mais disponíveis para ocorrer em ataque inicial em muito maior quantidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Até 2017 nós chegávamos a ter 500 ocorrências por dia. 500 ocorrências por dia. Entre 2018 a 2022, conseguimos diminuir para cerca de, no máximo, 150 ocorrências por dia. Hoje em dia estamos com uma média de 50 a 60 ocorrências por dia. É óbvio que pode piorar esta situação se houver, se se conjugar um sistema de ventos muito fortes com temperatura elevada. Às vezes perguntam-me, ah, esta questão da mudança climática se tem impacto na questão do combate. Bem, a mim não me preocupa que a temperatura média anual aumente de meio grau. Agora, preocupe-me que durante 7 dias haja temperaturas da ordem dos 45 graus com ventos acima dos 70 quilómetros e com umidade relativa abaixo dos 30%. Isso é que me preocupa muito e é contra isso é que eu tenho que trabalhar. Portanto, o grande mentor para que as coisas estejam a correr melhor tem sido o comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas é, na realidade, diferente. Com o quê? Com alguns elementos de prevenção que temos feito. Com educação, com campanhas publicitárias, com formação, com grande intervenção das autarquias. Não há proteção civil sem autarquia. Se esqueçam que haja qualquer coisa como intervenção no território, prevenção, proteção civil sem autarquia. As autarquias são o principal agente para a questão da prevenção em todo o território. E depois no combate. Lá estaremos nós e estaremos nós com a espinha dorsal do nosso sistema que são os bombeiros para apagar os fogos. Mas o que eu quero é um território sem fogos porque aí é que eu tenho verdadeiramente sucesso. A partir do momento que eu tenho fogos já é como um antibiótico. Estou a utilizar o remédio para uma coisa que já está mal à partida. Para mim, o sucesso e a não repetição daquilo que se passou anteriormente é acabar de vez. Eu sei que o número zero é impossível de alcançar, mas é reduzir ao máximo o número de ocorrências para que eu possa dizer ao poder político a dizer que, olha, neste momento já conseguimos poupar alguma coisa no combate, conseguimos viver com menos mais aéreos, conseguimos viver com menos esforças no combate. Até este momento ainda não tenho uma evidência estatística que me demonstre que esta diminuição do número das ocorrências vai continuar ou se vai manter. Quando eu tiver essa evidência estatística, serei o primeiro a dizer ao governo que está na altura em que nós podemos gastar menos no combate e ainda investir mais na prevenção. Porque aí é que está a solução do problema. ainda com o tema da prevenção, mas olhando para a floresta, enfim, pelo lado estrutural da gestão e pegando em algumas ideias que basta de apresentar, se puséssemos agora, tivéssemos aqui uma folha em branco, eu sei que é difícil, mas o que é que nós podíamos fazer para alterar a gestão da floresta? No ambiente e território não há folhas em branco porque as árvores e em particular as árvores que nos interessam mais levam não é dezenas, é centenas de anos a crescer. É um bocadinho a mesma história. A floresta serve a imensas coisas. A primeira coisa que a floresta serve serve para nos dar ar, serve para nos dar água. A melhor forma que nós temos de armazenar água é debaixo do chão e é infiltrada numa floresta porque é onde o sol é mais profundo, onde a água é melhor filtrada, onde a maior quantidade de água consegue entrar no subsolo porque todo o sistema florestal funciona de forma a permitir o máximo de infiltração e serve para a plana de andar a carbono. Estávamos a falar das alterações climáticas. Nós não podemos apenas mudar a tecnologia e pensar que agora em vez de ter carros de gasolina ou gasolina temos carros elétricos e resolvemos o problema. Não, não resolvemos porque estamos a consumir outros recursos que são tão escassos como os combustíveis fósseis e de facto precisamos de políticas seja na mobilidade ou seja na eficiência energética seja no território entre outras coisas para capturar carbono. A única forma de capturar carbono é mantê-lo em árvores em pé e para capturar tem que ser com árvores a crescer ou com um solo em excelentes condições que acumula matéria agrônica no solo. E isso acontece de facto numa floresta que funciona como um ecossistema não acontece num desenvolvimento florestal de produção típica como nós temos na maior parte do território em Portugal. E portanto esta dimensão de ter que regenerar todo o ecossistema dá trabalho e implica investimento porque isso tem retorno isso tem retorno sob a forma de prevenção de incêndios mas também sob a forma de água sob a forma de uma data de outros produtos florestais o mel a caça o lazer a captura de carbono portanto tudo isso são serviços do ecossistema que neste momento não estão a ser providenciados porque temos uma floresta de muito má qualidade aquela que temos e temos muitos espaços que eram por exemplo terrenos agrícolas amadenados em que temos dificuldade em fazer isso de forma fácil porque o solo foi destruído e portanto temos de regenerar o solo para conseguir ter floresta e temos de mudar de tipo de floresta qual é que é uma das grandes causas dos centros rurais hoje em dia são pessoas idosas que vivem nas aldeias que estão em vias de desaparecer em termos populacionais que não têm outra forma porque não têm saúde ou força física para fazer de outra forma fazem queimadas para se ver livres de determinadas áreas isto não faz qualquer espécie de sentido há sítios onde é necessário haver faixas de proteção porque é a única forma de garantir a segurança mas há muitos outros sítios onde temos por exemplo bosques de espécies autóctones que têm um valor enorme em termos ecológicos em termos paisagísticos em termos de funcionamento do território prestam serviços enfim têm biodiversidade fornecem água e estes sítios têm andado a ser abatidos simplesmente porque há uma interpretação eu diria restritiva eu não queria dizer burra mas no fundo é burra da lei dizer tudo o que está a menos x metro não sei de onde é para cortar quando inclusivamente a própria lei prevê mecanismos de exceção ou de avaliação no terreno nós temos que ter botas e inteligência no terreno estas coisas não se podem gerir a partir do terreiro do passo ou do palácio de São Bento tem que haver evidentemente leis orientadoras mas tem que se perceber que há coisas que têm que ser decididas a nível nacional há coisas que são decididas a nível regional porque nós temos uma diversidade paisagística fantástica nós temos em Portugal muitas pessoas não têm esta noção temos toda a diversidade paisagística da Europa inteira desde os da estepa sul-desértica até aos pratos alpinos nós temos todas as paisagens da Europa e portanto uma solução funciona aqui 20 km ao lado não tem nada a ver porque a geologia é diferente o clima é diferente o microclima é diferente a organização social é diferente o padrão fundiário é diferente e portanto há coisas que têm que haver regras, orientações ferramentas como estas operações integradas de gestão da paisagem que eu já falei que já existem enquanto instrumento institucional mas que ainda não estão implementadas no terreno e portanto eu tenho que ter decisões de escala regional adaptadas a cada região e depois tenho que ter decisões locais de quem está com os pés no chão tem que saber o que é que está a fazer e não ser um autómatos que dizem tudo o que está a menos x metros não sei de quem é para deitar abaixo e estamos a deitar abaixo árvores centenárias sem necessidade de orçamento nenhuma quando de facto precisamos que as medidas de prevenção dos incêndios sejam informadas com aquilo que é preciso ou não preciso fazer daí o papel levanta as autarquias das autarquias como entidade local que reconhece melhor o território e que tem que estar e há muitas que estão mas há outras tantas que não estão informadas com capacidade técnica a esse nível e nós assistimos nas últimas décadas ao desmantelamento dos nossos serviços quer de florestais quer de conservação da natureza a nível público e foi um ponto importantíssimo que falou porque a capacitação técnica das próprias autarquias e nós vemos isto na proteção civil nós temos as autarquias funcionam também pelos recursos que estão disponíveis funcionam muitas vezes a diferentes velocidades nós temos autarquias que por exemplo a capacidade técnica quer na área florestal quer na área da proteção civil com as suas componentes de proteção civil nas camas que estão perfeitamente estabilizadas têm bons técnicos e temos outras em que o técnico é uma pessoa e uma viatura e pouco mais mas depois me deu o Flávio Estreiro temos gabinete temos gabinete mas depois não funciona e portanto tem que haver também aqui alguma pedagogia do Estado tem que haver aqui uma pedagogia em todas as entidades não só a nível das populações como a nível das autarquias a nível das instituições nós temos que ir buscar muito e beber muito nas faculdades eu sou um adepto muito grande daquilo que as nossas universidades andam a fazer e daquilo que nós podemos importar das universidades para a parte prática e portanto esta faz a diferença o saber está mas voltando também ao saber às vezes falta dele mas tem a ver com a questão dos meios não das universidades mas das autarquias deveria haver por aquilo que é a vossa experiência e um conhecimento grande do terreno uma maior desconcentração administrativa digamos assim por parte do Estado administração central relativamente às autarquias com a disponibilização de meios técnicos ou isso não resolveria ou não autonomia? Dependendo do que é que estamos tem que haver claramente uma orientação nacional e uma coerência nacional de doutrina com o reconhecimento que a nível regional há diferenças e há diferenças muito grandes e depois ao nível operacional tem que haver a autonomia de quem está no terreno uma das figuras que nós organizações ambientais e os académicos mas também os autarquias tem que haver um diretor da área protegida portanto quem está no terreno tem que ter autoridade para poder decidir no terreno e tem obviamente ter uma supervisão quem está um diretor de área protegida um responsável de um plano de uma operação integrada de gestão de paisagens ou algo que for não é um vice-rei é alguém que obviamente tem que ter depois à escala apropriada uma supervisão portanto é muito importante as duas coisas temos que ter uma doutrina e uma coerência top-down que nos diga que queremos este padrão de recursos florestais queremos este padrão de recursos naturais de recursos vivos de conservação da natureza e ao mesmo tempo temos que dar autonomia e capacidade de intervenção a quem está no terreno para fazer o seu trabalho no terreno sem ter que ser tudo à consideração superior e um dos dramas disto é que quem está no terreno neste momento não tem autoridade mas apanha com as culpas e portanto não toma as decisões de tomar porque fica com medo de ser apanhado na curva porque não cumpriu alguém a tal da lei aparentemente não cumpriu a letra da lei mas vou fazer alguma coisa estúpida para cumprir a letra da lei em vez de aplicar inteligência e dizer não vou fazer a coisa necessária ao objetivo da lei temos de aproximar a autoridade da responsabilidade não haver um nível de autoridade e um nível de responsabilidade completamente e é isso que nós temos tentado fazer na proteção civil é que o nível de autoridade e de responsabilidade seja cada vez mais achatado e por isso e também de um bocado de encontro aquilo que estava a ser perguntado eu não posso falar pelas outras áreas nem para isso estou mandatado mas na área da proteção civil aquilo que nós temos visto com muito bons olhos é cada vez mais uma responsabilização das autarquias mas também com a capacidade que elas tenham para intervir no seu território não vale a pena nós estamos a dar às autarquias responsabilidades de não lhe dermos também os recursos suficientes para elas exercerem essa mesma autoridade e responsabilidade e isso tem funcionado bem nas autarquias mas de qualquer forma depois temos várias tipologias de autarquias temos autarquias que assumem isso como um fator crítico de sucesso na sua cadeia de valor de desenvolvimento do território local e há outras autarquias que para quem essa questão da proteção civil não é um fator crítico de sucesso mas é um outro fator que depois será visto mais tarde porque se via que esse nível de responsabilização pode passar para o nível superior da subregião ou da região ou seja temos que começar todos a falar a mesma língua e ter tal como disse o professor uma orientação e depois aos níveis mais baixos quem tem as responsabilidades tem também as autoridades suficientes e os recursos suficientes para poder intervir no seu território quer seja na proteção civil suponho eu quer também no desenvolvimento da sua floresta mas eu reformulo a pergunta para ambos no sentido de cada vez mais nós temos o modelo também das CIM das comunidades intermunicipais e há as CCDRs isso tem ajudado ou nem por isso não se traduz tanto do ponto de vista da gestão da floresta ou do lado da proteção civil eu sem querer discutir qual é o modelo que nós devemos seguir a partir do momento que nós decidimos por um determinado modelo nós temos que transformar esse modelo por forma a que ele funcione porque as alterações do modelo territorial não são uma coisa que se decreta é uma coisa que se decreta mas que depois se tem que investir para que aquilo que se escolheu fazer tenha reflexo no próprio território agora o que é que nós não podemos ter nós não podemos ter a proteção civil a funcionar numa determinada estrutura territorial e por exemplo as forças de segurança a funcionar noutra estrutura territorial isto tem que haver uma coerência e esta coerência é quem tem que atravessar todos os níveis de decisão do Estado e portanto é preponderante haver uma decisão no sentido de que que tipo de organização do território que queremos e quando esse tipo de organização do território que queremos for escolhido politicamente cabe-nos a nós instituição trabalharmos todos neste sentido estou completamente de acordo que quando temos um modelo temos que pôr aquele modelo a funcionar mas nem todos os modelos são igualmente eficientes e essa discussão também deve ser feita e em matéria territorial é muito claro quando eu tenho um sistema de gestão da água que não está baseada em bacias geográficas aquilo não tem pés nem cabeça não vai funcionar quando eu tenho se eu tiver um sistema de gestão do território das florestas que não tem a ver com a ecologia do sistema é evidente que aquilo não vai funcionar portanto há parâmetros técnicos que devem ser levados em conta quando eu faço essa articulação e é muito importante perceber que tem que haver estes vários níveis de decisão eles são todos importantes e concordo tem que haver uma aproximação da autoridade da responsabilidade e dos meios respectivos e portanto quem está a fazer a gestão no terreno tem que ter meios para fazer essa gestão mas tem que haver também não é boa ideia este município fazer o que apetece e o outro lado fazer o contrário porque depois vai haver obviamente aqui desencontros e vai haver incoerências e portanto tem que haver um mínimo de doutrina orientadora e de meios para pôr em prática isto que o professor disse agora é extremamente importante e quando ele diz que o território tem que andar todo à mesma velocidade ou seja toda a gente tem que ter uma linha orientadora para fazer há um exemplo típico que eu me lembro há uma câmara e eu peço desculpa ao Sr. Presidente da Câmara de Mação por falar agora em Mação que tem feito tudo para ter uma estrutura territorial que seja capaz de não ter incêndios e de quando eles aparecem poder combater os incêndios logo na sua forma nascente Mação eu costumo dizer que Mação é um dos bons exemplos do que tem sido um caso exemplar leva sempre com incêndios vindos de outros de outros concelhos de fora não houve até hoje nos últimos anos um único incêndio relevante que nascesse em Mação nasceu tudo do lado de fora e Mação Mação foi destruído várias vezes o seu território e é um dos exemplos que eu costumo dizer de uma autarquia que tem feito um trabalho fenomenal na área da proteção civil mas depois precisa que todo o território esteja também a fazer esse trabalho porque se não tivera Daí eu tenho que perguntar sobre a questão das comunidades intermunicipais porque se houvesse uma maior integração maior ligação e harmonia entre os vários municípios se calhar as coisas poderiam ser de forma diferente chamemos-nos o que quisermos chamemos-nos podemos ir por o rótulo que nós quisermos uma coisa é certa escolhido o modelo tendo conta e utilizando as palavras do professor as idiosincrasias de cada uma das áreas porque na realidade a organização da água sem terem em conta as batidas hidrográficas nem para mim que sou um leigo na matéria faz sentido mas tendo por base essas características técnicas temos todos que alinhar pelo mesmo diapasão e temos que saber que na nossa avaliação de performance como dirigentes aos vários níveis nós temos que dedicar atenção a determinados setores que eu sei que o meu vizinho ao lado está a fazer a mesma coisa na outra área isto para quê? para termos uma coisa que se chama integração e território integrado a integração não é só dar os mesmos meios a toda a gente é depois fornecer políticas orientadoras para que todos os meios que estão a desenvolver sigam uma linha orientadora e evitando que tenhamos depois municípios muito bem preparados e outros não tão bem preparados que acabam por materializar ineficiências nos próprios municípios que estão bem preparados e portanto tem que haver aqui uma linha orientadora e não é a minha área de especialidade aviso já Muito bem Meus caros estamos já em derrapagem de tempo quero agradecer muito a qualidade obviamente dos vossos contributos e a riqueza deste debate é tudo já sabe que pode ver este debate no site amanhã.sapo.pt também na Euronews aliás fica disponível no canal YouTube em português da Euronews pode também ouvir o podcast e como sempre ler no jornal Portugal Amanhã que sai com o nascer do sol conto consigo na próxima semana Música 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 A de Ação Música Música